Salve, salve, rapaziada. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Edilão Soares e você está no canal Segurança por Empata do Mundo. Estou aqui com o meu amigo Boixá, nesse podcast. E aí, Boixá, o Edilão vai falar de quem? Salve, rapaziada. Hoje a gente vai falar de tentativa de roubo à agência bancária com reação de vigilante. Caramba, cara. No dia do vigilante, né? No dia do vigilante, dia 20 de setembro de 2022. No dia do vigilante, graças a Deus, a vida daquele vigilante lá não foi tirada pelo bandido, né? Ele honrou a categoria ali, né? Cara, ele honrou a categoria e deu, entre aspas, assim, esse presente dele estar vivo. Exatamente. Ninguém fala, não, está falando lá que foi presente, a vida não. Não, o presente para nós dele estar vivo. Por que que mesmo um dia anunciamos aqui, infelizmente, várias mortes de vigilante indo trabalhar, voltando do trabalho, sendo assaltados na rua, no próprio trabalho, perdendo arma? Dessa vez, não. Dessa vez, o vigilante, no dia do vigilante, voltou vivo para casa, mesmo com graças a elementos, né? Tudo que parece, ele foi feito no braço, mas passa bem, né? Passa bem. Ele foi contar ali com a sorte, né? Com o fronto, com a reação, foi muito rápido, os atributos pessoais dele, técnico, treinamento, tudo corroborou para que ele pudesse sair daquela situação ali. Foi um conjunto de tudo, né? Exatamente. Um conjunto de tudo, né? A sorte ali fez parte também, porque o bandido, ele não atirou antes, ele deu tempo do cara reagir, ele reagiu rápido, né? É. A ação dele foi muito rápida, ele tá ali. Não vou mostrar o vídeo aqui, obviamente, por questões óbvias, né? É. Eu tô feito com o YouTube pra divulgar o nosso vídeo. Exato. É. Mas quem quiser ver o vídeo, eu postei o vídeo anterior, tá? Você pode acompanhar lá o vídeo anterior. E eu também postei lá no nosso canal do Telegram. Então, se você quiser ver lá no canal do Telegram, o link tá aqui na descrição, você entra no nosso canal do Telegram, você não tá lá ainda, cara. O que você tá fazendo com que você não tá lá, cara? Todo vigilante tem que estar no nosso canal do Telegram. Esses vídeos, assim, mais pesados, às vezes a pessoa manda pra mim lá no Instagram. Poxa, manda esse vídeo pra mim. Como é que vai mandar aquele vídeo pro cara? É, eu não tenho como não. Eu vou ter que adicionar ele no WhatsApp, eu tenho que pegar o nome dele, adicionar no WhatsApp, mandar pra ele. Porra, se eu for lá no nosso canal do Telegram, cara, que esses vídeos que eu posto no Instagram, e que vem pra nós, a gente posta tudo lá no Telegram. Aquilo que não pode ser postado na plataforma, aquilo que não pode ser postado na plataforma, como que questão de sangue, né, de violência e tudo mais, a gente posta lá no nosso canal do Telegram, inclusive tem uma foto aí horrível do cara aí, né, Cadem, cara? O cara parece que tomou um tiro no pescoço, no rosto, né? Parece que eu aqui na maçã, né? Essa foto aí, eu vou colocar lá no canal do Telegram. Você que ainda não viu a foto dele, cara, impressionante. Eu acho que aquele primeiro tiro já foi aqui, ó. Cara, é muito pesada a porrada do tiro, né, cara? Na cara. Na 28, ainda. Na 28, aqui é uma roupa. Na 28, o cartucho é gigante mesmo. É muito poder, é muita força. Cara. Muita pólvora ali. E aí ele atordoou. E aí o vigilante teve como sair daquela situação ali, né, cara? Mas na progressão dele ali, ele ainda agarrou o equipamento, caiu, a arma saiu da mão, né? A gente conseguiu observar isso depois de analisar o vídeo, né, durante várias vezes. Muito devagarinho. Muito devagar. Ele, tem a hora que o cinto dele solta, por quê? Ele vai tentar pular uma pequena bancada e ali o cinto dele agarra, ali a arma cai. Quando você vê ele correndo pro fundo do banco, ele tá sem a arma, a arma dele caiu. E depois ele volta e pega a arma. Mas eu tava observando desde o começo, o vigilante tava muito atento, ele tava muito alisco. É, na verdade eu acho, na minha opinião ali, como vigilante também, é que ele já tinha percebido que tinha algo de errado. Aquele famoso tirocinho, esse cara tá com a perna machucada, tive que liberar a entrada dele, eu vou ficar atento. Provavelmente teve uma boa formação, é um cara que vive a profissão, não é um cara que tá ali pra ganhar o seu. É um cara, ele muito atento, todo o tempo com a mão na arma ali, movimentação de pescoço ali, ó, 70 graus. Eu entendo o que que ele tava ali, se você já tirou serviço em banco? Nunca. Eu já tirei serviço em banco. Inclusive até no vídeo, eu falei errado. Já fiz muitas SPP até o banco. Ah, isso eu também fiz bastante. Mas eu tirei serviço no banco, porque o vigilante ficaria dentro do banco. Aham. É, inclusive eu tinha cartado, saí do plantão do outro, e o gerente me levou lá no interior pra tirar uma extra lá, porque o cara faltou. Tinha ninguém que pra lá. Quem vigilante, que não é a vigilante, que nunca fez as 24 horas ali, né? Ah, isso é normal, né? Isso é frágil, né? Aí no banco, inclusive no vídeo passado, até falei uma coisa errada, eu falei que eu trabalhava igual ele, com... Eu não sei se eu falei com a arma de escoldreado, eu queria dizer que era um portão aberto do couro. Eu trabalhei assim no banco. A minha mão... O couro aberto. O couro aberto. Mas o que que eu fiz? Eu coloquei a mão dentro do couro aberto, com o dedo aqui pronto pra puxar o tempo todo. Os vigilantes que trabalham lá, eles já estavam tranquilos, porque é uma agência do interior, sabe? Eles já conhecem todo mundo. Eu não. Eu não sei. Eu tô num banco, cara. Então, se é um banco, para a primeira vez que você tiver o serviço, você já fica meio arisco. E nesse caso aqui, dele, particularmente, eu entendo que ele tava bolado, por quê? Porque ele liberou a entrada desse cara. Com essa particularidade... É, né? É, porque esse cara não passaria na porta giratória. Então, ele passou, ou seja, eu vou liberar, mas vou ter que ficar de olho esse cara. Eu vou liberar, mas não tinha ele. É, então, o tempo todo ele olhava pro cara, que tem uma coisa que eu ensino no nosso curso Táticas e Técnicas Bancárias. Você tem que ficar atento aqui dentro, mas você tem que sempre dar uma olhada lá fora. Porque se for assalto, você vai ver pessoas se comunicando. Você vai ver, você vai ver alguma coisa... Principalmente, se você tá mirando alguém, e o cara vai de fora, tá olhando pra esse alguém... Exatamente. Já é um indicativo forte ali, né? A primeira informação que chegou, que foi o áudio do WhatsApp, dizia que eles estavam em três. Eu não sei. Não dá pra afirmar, né? Mas dificilmente o cara vai levar um pouco sozinho, cara. Igual esse cara aí, antes ele tava sozinho, é difícil. Então, assim, e ele tava fazendo isso. Geralmente, tem o piloto de fuga, né? Tem o cobertura, e tem o cara da ação, né? Exatamente. Eu sei que esse cara tava desesperado, tava devendo pensão em mentir, você queria que ele tô doido, né? Não é, pode ser também. Mas eu observei, o vigilante tava atento, ele olhava pro cara, e olhava pra fora. Às vezes demorava até um pouquinho pra fora, aí olhava pro cara. E foi nessa de olhar pra fora que o cara veio. Na hora que ele voltou pro cara, o cara já tava aqui... Saca o reflexo ouvido, cara? Não, acho que não. Não, né? Eu falei fazer isso, ele olhava pro cara, encarava pro cara. Acho que o cara veio no tempo que ele... No tempo, ele olhava um pouco lá fora. E eu... Parece ali que ele tinha feito o curso, cara. Eu falo isso. Você tem que observar, porque às vezes o cara fica muito lá dentro, esquece, cai na rotina, né? Você não pode cai na rotina. Você tem que observar, cara, que às vezes, uma mudança de comportamento... O cara que tá no banco ali, você já conhece quem vai lá todo dia, né? As pessoas, às vezes, tem algo indiferente que vai te chamar a atenção. E se você tá bolado lá dentro, lá fora pode te dar a resposta que realmente algo tá acontecendo. E ele ficava assim, ele olhava pro cara, e olhava... E foi no time, do outro que você falou. Ele virou no time, cara. E a arma tava aqui na mão, né? Já tava na mão aí. Cara, difícil o cara trabalhar assim se ele não tiver... Bom, lá, eu acredito que ele estava atento, não vou dizer que ele tava com medo do cara fazer alguma coisa, mas a questão do cara ter entrado sem ter sido liberado, né, no caso, ele teve que aumentar a sua alianção pra ele. Seu nível de atenção pra ele. Seu nível de atenção pra ele. Então, assim, muitas pessoas perguntam assim, por que ele deixou o cara entrar? Por que ele deixou o cara entrar? Veja bem, esse banco aí, até um tempo atrás, a gente fazia muita CPP dele, você lembra? Verdade. Ele era um banco que não tinha porta giratória. Na verdade, os procedimentos de segurança dele eram muito vulneráveis, né? Chegar a entrar dentro da agência armada, a gente já entrou assim, entendeu? Então, assim, sem querer saber quem é, só pelo fato da menina estar falando. E se a gente fosse criminoso, o que rendeu a menina? Mas, vamos deixar claro aqui, quantos anos nós estamos falando disso? Quantos anos atrás? Ah, cara, mais de sete, oito anos atrás. Não sei, tem muito tempo, né? Às vezes, os procedimentos da política deles mudaram. Mudou nada que sim, né? Mas era um banco, inclusive no vídeo, porque eu fiz uma reação no vídeo, se você não assistiu, assista depois no nosso canal. Eu falo que não tem porta giratória, porque eu lembrei que não tinha. Falei, não, esse banco não tem porta giratória? Não tinha, não tinha. Então, assim, o procedimento dele é mais leve. Cara, o procedimento de entrada no banco, emissão, todo banco tem as suas normas. Tem banco, quanto mais se for interior. O gerente já fala, se for assim, assim, assado, você pode fazer, para não ficar chamando ele. Não estou falando que é o caso aqui. Tem agência que só o gerente vai liberar. Se o cara está lá e travou, tem gerente que fala assim, travou, meu irmão, não quero saber, não entra. Tem gerente que fala assim, me chama, que eu vou avaliar e vou decidir ou não. Tem gerente que fala assim, você decide. Tem gerente que fala assim, cara, dá uma olhada aí, se você vai assim, libera e fica de olho. Vai com mais gerente. Vai com o gerente, vai das normas do banco, todo banco tem um gerente que é responsável pela segurança. Mas o ideal ali, poxa, é o que a gente estava falando. Ele deveria ter liberado, tudo bem, mas deveria ter tido um detector de metal, manual, né? Porque assim, eu estou vendo o cara que está com um para-raio ali na perna. O seu nome técnico disse, sabe? Não sei, para-raio, você entendeu? Aquela antena que está na sala lá. O cara que mandou para mim, falou, pô, é uma antena de televisão, cara. Não é, sério. Então assim, eu vou passar onde? Vou passar na cintura e se estiver pitando, meu irmão, se a cintura está pitando, o para-raio, beleza, a cintura está pitando, levanta aí. Aí a gente tem que tentar descobrir, né? E o banco falou de não ter. Então, se é que não tem, né? E aí, vem aquela dúvida, né, que eu te perguntei. O detector, Boixá, você que trabalha com isso, se eu passar na cintura dele, ele apita por causa do para-raio ali embaixo? Não, não apita. Não apita. Tem que passar em frente ao local do metal. Se a arma está na cintura, se você passa na cintura, ela apita. Se você passar no braço, mais de cima na altura do peito, ela não apita. Então, com certeza, o detector de metal localizado, manual, iria cumprir a missão ali e aí ia facilitar a vida do filmante. E aí ia garantir uma abordagem preventiva ali, né? Entendi. E uma coisa interessante, né, Boixá? Esse criminoso aí, que acabou morrendo, ele foi acusado de ter matado o policial. Ele estava fragil da justiça desde 2015. Desde 2015. Ele provavelmente deve ter saído na saídinha dessa aí. Essas fatídicas saídinhas aí, né? Que a nossa justiça insiste em permanecer com isso. E não voltou. Não ingressou. Interessante que ele ficou aí em 2015. Quanto tempo rodando. Quantos crimes. Centos anos, né, cara? Quantos crimes. Quantas pessoas ele não matou. Quantas pessoas ele não matou. Quantos assaltos ele não fez. Quanto crime ele não realizou. Só que a vez dele chegou na casa. Graças a Deus por isso. Um ponto importante aí, que a gente tem que analisar ali, todos os aspectos que foram positivos para o vigilante. Ele estava de um para um. O armamento do vigilante era até melhor do que o do vagabundo. Acho que a capacidade... O revolvimento era bem simples. E era um 38, você achou a matéria ali. Era um 38. Era um 38, simples, niquelado, daquele bem antigo. E o revolvimento do vigilante, seis tiros, né? Então, vigilante teve a sorte. O cara veio no efeito de surpresa e ele surpreendeu o cara. E aí o cara se atordoou. E aí é isso que determinou a vitória ali. Cara, eu vou falar para você. Antes de ter atirado com a sua arma, com a sua voz, a minha arma preferida era o 38. Isso é bom demais. Cara, o 38 é uma revolva, é a arma, assim, muito segura na questão da efetividade dela. Vou te explicar. Cara, às vezes você dá um tiro com o 38, dois, resolve. Até eu ver esse vídeo ali, né? E o 380, que a gente trabalhava muito, né? Você via muita história do cara tomar um monte de tiro de 380 e o cara não cair, velho. Não cair para cima e esfaquear os outros. Você viu o cara? Ah, tem um vídeo, né? O cara tomou um monte de tiro e ele esfaqueou a pessoa. Então, assim, mas você vê que, mesmo tomando um tiro na cara, o 38 não derrubou. Não foi... Essa é a ideia muito da onde vai pegar o tiro e a gente começou a expressar de tiro, né? Foi. Foi o que o Márcio Número, o instrutor lá, o Conceigão, falou. O Conceigão, o Conceigão. Ele falou que tem o segundo do homem morto ali, né? Que pegou em um local vital, o cara ainda vai reagir. Então, por isso que tem pontos específicos para os atiradores de elite. Utilizam para alvejar o objetivo. O Conceigão. Cara, eu não sou médico legista, nem atirador de elite. Não, o ponto que o Conceigão falou aqui de atirar aqui... O bulbo. É, isso aí se cair na justiça, é extremista. Mas tem um que ele falou, aquele bulbo, que tira a sustentação do corpo, né? Sim. Dessa região aqui. É, no quadril, né? No quadril, já divulga o caso. Exatamente. Mas ali a gente dá o desconto vigilante, que é onde pegar, pegou, né? Ah, no dia que virou. Segundos, um, buf, acabou, o cara estava em cima dele, não tem nem como fazer a mira. Ele não fez alça-massa ali. Não fez. Ele deu um tiro, um xixi-tiro mesmo. A ação dele ali foi muito parecida com esses vídeos de treinamento instante, que o cara fala, vai, o saco que dá, né? Muito parecido. O que ajudou ele foi, ele está preparado, que ele estava preparado, ele estava esperando. Não que ele estava esperando, se falasse que ele estava esperando, pode parecer que ele sabia o que o cara ia fazer. Não. Mas é aquele negócio, se prepare para o pior, para o pior. Então, do momento que ele liberou o cara, ele já falou, cara, tem que ficar de olho nesse cara. E a mão dele já estava no lugar certo, né? A arma já estava, não descobriu. O porro de aberto. O porro de aberto. A arma empunhada. A arma empunhada dentro do porro. De assim que eu estava no banco. O cara veio e tomou, cara. E aí ele conseguiu resolver e graças a Deus ele está bem, né? Cara, eu vou olhar aqui no horário do vídeo e estava sozinho nessa hora, provavelmente. Era 11h16, horário de almoço. Horário de almoço. Geralmente pediu uma... Essa agência aí já só tem um, cara. É. Essa aí só deve ter um. Aquela, né? É uma agência pequena, aparentemente do interior. É uma operativa. É uma agência... Essa agência nem... São Mateus do Maraéu. São Mateus do Maraéu. Então, será que é uma cidade interior? Um abraço aí para os vigilantes de São Mateus do Maraéu. É isso aí. Inclusive, o guerreiro que participou, se quiser participar da live de equipamento, será muito bem-vindo. É uma honra brincar para a gente, né? Como é que foi a situação? Acho que todo mundo quer ouvir ele, né? Cara, eu acho que esse cara deve ser ouvido. Deve fazer um estudo de caso aí. Trazer conhecimento para a gente, porque... Ou não, também, se ele não quiser aparecer também, né? É um exemplo, né? Vai ver o cara não quer aparecer também. A gente que entende, porque o vigilante tem esse problema, né? Uma ação igual aquela ali, ele guarda água no copo e vai embora desarmado da casa. É, rapaz. Uma grande questão tem isso também, né? É bom a gente lembrar disso aí, né? Quanto mais anonimato a pessoa trabalha, melhor. Exatamente. Então, se o cara não quer aparecer também, eu entendo... Uma classe que não existia um corte de arma, né? A gente não tem segurança nenhuma, cara. Olha a situação do cara. O cara evitou um assalto, evitou morrer. Segundo a própria polícia, na reportagem, informou que dois comparsas fugiram. Você leu isso ali, né? Aham. Estava na reportagem. E aí? Será que eles não vão cobrar? Será que eles não têm parentes? Exatamente, exatamente. Não tem isso, né, cara? E agora? O vigilante vai fazer o quê? Vai mudar de profissão? Vai mudar de cidade? Tinha que ter o pó de arma, cara. Eu já falei isso aqui muitas vezes. Que é uma coisa... Inexplicável, o vigilante não ter pó de arma. O cara trabalha com a arma. O tempo todo. Ele tá armado. Ah, mas... Por que o vigilante pode ter arma, cara? Se entra e sai gente no banco o tempo todo, ele tá protegendo aquelas pessoas. Exatamente. O cara sai de um estado, vai lá, corta o Brasil, fazendo a segurança de uma mercadoria, volta pro estado dele, armado, de calibre 12, de 380. Quantas vezes ele não pode andar armado? Quantas vezes ele fez segurança de dinheiro, velho? Lembra? Sim. Porque a gente ia no banco, era até essa agência aí, né? É. Não essa aí, mas dessa meio ocupada. Nossa Vip ia lá fazer a transação bancária. A gente ia acompanhava. E na hora de ir embora, essa situação. Pensa na cabeça do cara, velho. Eu vou embora, agora eu tô desarmado. Eu não sei. Eu acho que da delegacia mesmo, eu não queria voltar com bando mais. E a empresa ainda era no bairro com 11 dias, né? Agora a bondade, pra mim, ficava pior ainda. Como é a loja de interior, lógico. Como é um banco de interior, possivelmente o cara mora ali, né, cara? Todo mundo se conhece, cara. Todo mundo se conhece, hein? Como é que esse cara vai fazer agora? Como que ele vai garantir a segurança dele e da família dele, né? E, infelizmente, muitos vigilantes aí acabam perdendo as suas vidas por causa disso. Foi de retagação que o bandido vai querer cobrar de uma ação que o vigilante teve. Já teve situação dessa, já noticiei que o cara morreu porque o vigilante teve uma ação. O cara foi cobrado e matou o vigilante. É, verdade. E o cara não tem como se defender, infelizmente. A ação do cara foi muito boa, foi muito bonita, mas acabou o horário bancário, porque ele não tem nada pra poder defender. Mas, irmão, vale a pena se esforçar um pouco aí, cara? Não tentar vencer essa burocracia. Sim. Entendeu? Não pode ter porte, mas tenha sua arma em casa. Claro. Pelo menos em casa você pode se defender. Exatamente. Ter sua posse. A posse de arma é uma coisa praticamente garantida, né? Se você ser vigilante, seja um crivo ali que pudesse te impedir legalmente, pra você provar que você é um cidadão de bem. Os requisitos básicos ali já estão garantidos. Se o cara, se o cara consegue ser vigilante, ele consegue pode ar, porque pra ser vigilante é tão documento, é tanta coisa. Até o João do Budiquinho tem que estar com a ficha, com o caderninho de poder ir lá. Se não se tira. E se o cara quiser tirar a sua posse de arma, o que ele deve fazer? Cara, ele procura um instrutor de tiro, armamento de tiro, faz o curso. Se ele quiser um despachante, que é o que eu sugiro, pra facilitar a vida dele, o tempo dele. Ter o caminho mais rápido. Ter o caminho mais rápido. contrata-se de despachante, geralmente, eu é despachante. E tem o de confiança, que é o procedor. Igual o caso do nosso amigo procedor. Teve até um comentário aí no vídeo nosso, ah, vigilante compra arma com vigilante, faz coisas com vigilante. Cara, vigilante compra arma com quem é profissional, né? Cara, você falou uma coisa interessante. Eu não boto esse negócio de vigilante, vota em vigilante. Mulher, vota em mulher. Vigilante compra com vigilante. Cara, você vai fazer negócio porque você se acha mais assim. Faça a sua feta do seu serviço, a contra, mas... O mercado é isso mesmo. Concedor no cara, que a gente fala dele, porque a gente conhece. Exatamente. A gente é um negócio que, cara, são seus dados, são informações pessoais, bem sigilosas, né? É, eu passei minha vida toda pro cara lá, entendeu? Então, e como é que faz? E ele tem todo o suporte jurídico, né? Ele tem uma equipe, tem tudo, né? Então, facilita também pra você pegar a sua arma mais rápido, né, cara? Faz um conglomerado de documento, desse tamanho assim, que ele vai te passar a relação, envia pra ele, faz os cursos, faz o psicotécnico, faz o exame médico, tudo certinho, envia pra federal. Eles checam, abre o processo da federal, envia pra federal. Fazendo a requisição de aquisição de arma de fogo, para posse. Aí a federal vai analisar esse documento, analisou, vai definir. Se tiver alguma coisinha ali que ela tiver dúvida, ela vai perguntar lá, vai ter que fazer o identificativo, verificando tudo certinho, daí o tempo, ela expede a autorização para a compra. Aí você vai procurar um local pra você comprar a sua arma de fogo. No caso, o procedor, ele tá montando a loja dele. Se o cara já tiver loja, for despachante, tudo, aí já fica fácil. Melhor ainda. Aí fica melhor, aí o cara é despachante, estrutura, tem a loja de arma de fogo. Então a negociação fica no lugar só. E aí você... Mas você pode comprar onde você quiser. Né? Vai lá com a requisição de compra, apresenta. Tem lá o tipo, dessa revolta que você pistola e o calibro. E aí o modelo que você escolhe. E aí vai do seu bolso. E tem toda a categoria de arma, cara. Tem pistola hoje aí no mercado aí, 4.500, 5.000, 5.500, 6.200. Tem loja de arma aí que divide isso aí em 10 vezes, 6 juros no cartão. Rasga na extra, guerreiro. Corta na extra. Corta na extra não, cara. Faz o curso de empreendedor digital, pode trabalhar na internet. Aí, ó. Cara, tem muitas opções hoje, você vai fazer o curso aí, tá? Eu vou virar empreendedor digital. Tem muitas opções. Cara, antigamente, o cara... A gente tem esse pensamento, né, cara? Nós vendemos o nosso tempo, né? O cara que trabalha fechado, ele vende o tempo dele. Na fola dele, ele poderia usar o tempo dele pra ele ganhar uma grana. Aí o que ele faz? Ele vende o tempo dele, de novo, faz extra. Nada é contra. Mas... É uma forma. É uma forma. Bem tradicional. Mas, às vezes, você fica muito fechado nessa forma e deixa de ganhar mais. Vivo pra trabalhar ou trabalhar pra viver? Exatamente. Me parece que o negócio você mandou hoje, né, cara? Você tá cansado, você tá estressado, né? Então, eu acho que quando a gente trabalha demais, a gente acaba se estressando. Mas quando a gente começa, a gente aprende um caminho pra você ganhar um dinheiro extra, você trabalha com prazer, cara. Cara, é muito prazeroso. É muito prazeroso. Você vê um negócio que você tá fazendo e tá dando certo. E hoje você tem a opção, cara. Eu tenho um curso de empreendedor digital pro. Eu vou até deixar o link na descrição aqui. É um curso que eu ensino a você, a você trabalhar com estratégias pra você trabalhar na internet. Algo que mudou minha vida no momento que eu estava com muita dificuldade. No momento que eu tava sendo perseguido na empresa, o cara que eu sou que eu perseguia, eu falei, vou pedir conta. Aí eu pedi conta, fiquei trabalhando só com a minha loja. Aí o correio pegou e aumentou o preço do frete. Então, o cara que comprava minha camisa lá no Nordeste, que ele pagava 22 reais de frete, passou a pagar 70. Aí os negócios começaram em ruim. Aí eu comecei a pesquisar como ganhar dinheiro com a internet. E eu comecei a procurar, procurar, quebrei muita cabeça. Hoje, eu já gastei mais de 70 mil reais de treinamentos pra me aprender a fazer o que eu faço hoje. Investiu no meu celular. Eu investi no meu celular. Por quê? Sem treinar, eu comecei a aplicar e eu tive resultado. Você tem ideia? Eu tava na frente. Eu pesquisando que eu queria sair, eu fiz a minha primeira venda de um produto digital. Aí eu peguei, tocou no meu celular, na porta da empresa. Que a gente chegava na empresa, não podia entrar, não. Tinha que esperar o horário. A empresa transporte valor, eu achei que tinha outras regras, né? Eu tava esperando, tocou uma cedinha. Tchim, tchim! Eu falei, o que é isso, cara? Nunca ouvi esse barulho. Eu olhei, 247 reais de comissão. Eu falei, caramba, 247 reais de comissão? Porque eu indiquei um curso. Aí eu comecei a fazer cálculo, que eu sou assim, eu já começo a pensar um monte de coisa. Eu falei, cara, 247 reais. Se eu tivesse vendido uma camisa, que é o que eu vendia, quantas camisas eu não teria que ter vendido pra mim poder ter 247 reais de comissão? Pra você ter uma ideia, a camisa eu vendia por 35 reais naquela época. 35 reais. Aí eu tinha que tirar 17 reais do custo dela. Então, quantas camisas, mano? Eu teria que vender uma porrada de camisa pra mim ter 247, 210 reais. Muito mais, cara, pra mim ter 297 reais. Aqui, 15, sei lá. Ah, cara, vamos fazer um cálculo aqui, 297 reais dividido por 15 reais, vou botar aqui, é o que eu ganhava de novo. 19 camisas, 20 camisas, na verdade. É 19,80. 20 camisas, eu teria que ter vendido, embalado, imprimido a etiqueta, levado no correio, chegado em casa, colocado o código de rastreamento, mandado pro cliente. 20 camisas. E trabalha, tudo isso. Eu ganhei dinheiro. E você contabilizava a gasolina, o tempo? Nada disso, não contabilizava. Por isso que eu trabalhava, 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 não via dinheiro. E aí, eu comecei a calcular, eu falei, caramba, cara, esses 297 reais que eu tive de lucro, é lucro. Eu não vou ter que repor mercadoria. Dá pro bolso, pá. Aquilo não é capital de giro, não é lucro, líquido. Aí, só teve um problema. Eu não consegui replicar aquela venda. Ela caiu uma vez, e ela não caiu mais. Por quê? Eu vi que tinha uma oportunidade ali, mas eu não tinha técnicas. Não sabia como fazer pra repetir aquilo ali. E ali, eu fiz meus primeiros cursos. Aí, eu falo que eu quebrei muita cabeça, tinha muito curso ruim na praça, eu só fui descobrindo fazendo. E de vários cursos que eu fiz, eu sempre tirava uma coisa que era boa nenhuma, não boa no outro. Montei um treinamento, que é o que eu faço hoje, o cara pode ganhar. Sem sacanagem. De 2 a 50 mil reais por mês. E eu falo 50 mil reais por mês? Só depende da pessoa. É, porque você já viu faturamento muito maior aqui, que eu já te mostrei. porque não tem como colocar um limite quanto o cara pode ganhar. A internet, o alcance é muito grande, o alcance é muito grande. O empenho da pessoa, a aplicação da técnica. Eu comecei até esse curso, chamando ele de empreender por segurança. Porque eu estava focando as estratégias para vender, o cara vender por curso de segurança. Mas, na verdade, ele pode vender por qualquer curso, por qualquer treinamento. Cara, na internet, quantas vezes você talvez indicou algum produto a alguém e não ganhou nada. Uma vez eu estava na internet, uma pessoa que você até conhece, postou lá no Facebook, pessoal, eu preciso de um curso de inglês rápido. Me indique aí. Eu fiz o quê? Fui lá na plataforma de curso, me afiliei a um produto, um curso de inglês. Peguei meu link, mandei para ela. Ela foi, comprou, ganhei minha comissão. 130 reais de comissão, eu ganhei. Então, assim, antes eu indicava, não ganhava nada. Agora eu indico que tem uma comissão. Então, é isso aí que eu ensino a você no curso empreendedor digital. Eu não ia falar sobre isso, porque, na verdade, eu separei uma promoção para você aqui. a situação toda aconteceu no banco, né? Eu vi que banco, é um lugar muito sério. Você precisa de um treinamento a mais. Sim, eu queria falar um negócio sobre isso, cara. Nota-se que esse vigilante, na verdade, conversar diferente. Os profissionais da área de segurança têm atributos. Qualidades, defeitos, todo profissional. Mas falando do pessoal da área de segurança, tem uns que têm perfil mais para determinados postos, outros perfil mais para outros postos. Esse cara, ele tinha perfil de banco. Sim, tinha. Então, pode ser que você... A sua mente do supervisor é notativa. Você já orou e falou, pô, esse cara tem perfil de banco. Esse cara é o meu posto. Exatamente. Pô, o cara, eu gostaria. Você já pegou muito vigilante a ver, eu contrataria você, né? Porque eu peguei muito vigilante e vou dizer o cara aqui que ele me faz. Aí, se você for remanejado para o banco, talvez você tenha os atributos que precisa, mas não está equalizado com a técnica. Então, você fazer o curso, o que é segurança bancária? Exato. Você se intera do ambiente, dos riscos, das possibilidades, já te dá dica, já não é um ambiente desconhecido. O que te traz medo? Você está no posto, você trabalhou numa agência bancária, estava bolado, você não conhecia a agência bancária. então, você fazer o curso, quebra esse paradigma. Exatamente. O profissional com medo, ele já tem o percentual dele afetado. E esse é o poder dos cursos, né, cara? Ele te dá tranquilidade. Você domina o assunto, É, porque a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Então, quando você acaba conhecendo e dominando o assunto, igual você falou, você fica mais seguro. Quando acontece um problema, como, cara, você, você, o que acontece mais de problema que você tem que resolver na sua rotina, que alguém te chama para resolver? Uma coisa light, normal, você resolve. Cara, geralmente, só conflitos, né, crises. Vamos botar assim, alguém amassou um carro, acontece muito? Acontece. Acontece. Então, você vai ter que resolver com o dono do carro, não é? Talvez, para algumas pessoas, é constrangedor, é chato, é difícil, é complicado. Para você, é super tranquilo. Super tranquilo. Porque você fez isso quantas vezes? Calculado. É, não tem nem quantidade de falar. Você faz isso, né? Então, assim, de tanto você fazer, você já tem tranquilidade, porque você já sabe com as suas maiores respostas, as maiores perguntas, o que pode acontecer, você já sabe onde pode ir. E o que pode acontecer, você já está preparado, você já tem a resposta para aquilo. Porque a sua experiência, aconteceu isso. Então, duas formas, você tem como adquirir isso, com experiência, de tanto trabalhar, e encarar problema, ou estudando. E o estudo, ele te dá essa tranquilidade. E, inclusive, esse treinamento que eu tenho, táticas e técnicas bancárias, ele custa 247 reais. hoje, depois disso tudo aconteceu aqui, eu vou dar uma promoção para você, para você adquirir esse curso com 200 reais de desconto. Vai pagar só 47 reais. Caraca. Só, 47 reais. O link está aqui na descrição. Cara, o curso é tão show, que até hoje eu assisto ele. Ô, Ilan, é isso que eu ia falar agora aqui, cara. O curso, reciclagem, quanto mais a gente fizer, melhor. então você que está aí há 5 anos no curso de agência bancária, há 10 anos na agência bancária, faça o curso. É uma indicação que eu estou fazendo, pessoal, que eu conheço esse profissional aqui, conheço o IESP, eu sei da qualidade, que vai te passar um embasamento, vai fazer você refletir sobre um outro prisma, sobre, às vezes você começa a observar coisas que você nunca tinha observado. Melhor o seu desempenho lá, através do curso de seguras bancárias, técnicas bancárias, você se torna um espetor através da qualidade do seu serviço, e aí daqui a pouco você faz outro curso, que é o de supervisão administrativa operacional. Também é muito bom. O que é muito bom. Cara, esse curso, eu tenho muito feedback dele, de profissionais de banco. Os caras, nem entram em contato comigo, agradecendo, eles sempre, na última aula lá, eles vão lá e fazem um comentário, o cara agradece, fala, cara, gostei muito o curso, porque enriqueceu muito, vai me facilitar muito mais o meu trabalho no banco. Tem muito cara, poxa, aquele é jogado no banco ali. Tem cara que não sai dessa nova informação, e cai lá. Cai lá. tem cara que, no interior, que o pessoal leva ele de carro, lá, joga, leva embora. Cobra o posto, não passa procedimento nenhum. cara, você quer correr esse risco? Aí tem cara que acha assim, ah, mas o curso de vigilante já, tipo, possibilita que ela fosse com medo. você chegou no posto de trabalho, assumiu o posto de trabalho, sem saber nada, o que pode acontecer naquele posto ali, eu vou lhe falar um negócio, tá? Eu já passei por isso. É uma sensação boa, não. Cara, fui lá na Codesa, lá, guardando Hyundai, lá, no parque da Codesa, e aí o supervisor, eu era inspetor, e ronda motorizada. O supervisor virou e falou assim, você tem que fazer ronda, tá? No perímetro, não pode deixar ninguém entrar, não. Tinha duas barritas assim, dois vigilantes, eu falei ok. De hora em hora, eu fazia ronda, eu bati bastante. Daqui a pouco, meu guarda portuário federal, eu falei, hein, vem cá, deixa eu te falar, você não tá vendo não, mas eu vou fazer uma rondinha, só pra você ver, pra que eu passar aqui, você vê. Agora eu noto, rapaz, eu passava, os caras jogavam laser, lá de cima do Atalaia, ali em mim. Caraca, lá do Morrão. É, ele passou com a moto, eu falei, caraca, e os caras jogando laser em mim, velho, e eu fazendo, aí o carrozinho, faz uma exeção, faz uma exeção, fica quieto, faz ronda não, porque a, 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 a empresa portuária tava pagando também, a extra para a guarda portuária, a gente tá aqui, eles tiravam em cinco, e três seguridade patrimonial, por causa do seguro, né, por causa da seguradora, e aí, ele falou assim, fica aqui com a gente, se der alguma coisa, a gente, aí, beleza, aí eu aproximo, do vigilante, eu fiquei perto do Luiz, nossa, ela ficou puto, né, o supervisor ficou comigo aqui, a noite, caralho, aí eu a noite ficava com a noite, fica com a noite, agora aí você falou, o Luiz, foi engraçado, uma vez, que o Luiz, e aí eu levei ela para o pronto-socorro, que era a Unimed Cias, e a gente tinha vigilante lá nesse posto, né, e vários vigilantes, uns cinco vigilantes, pensa, que eu supervisou lá, passei a noite lá, cara, e os caras ficaram quietos, cara, passavam para lá, passavam para cá, eles aí pensavam, cara, o que esse cara tá fazendo aqui, que eu não falei nada, minha esposa tava lá, e naquela noite, todo mundo que ia a pé, quer ir ver, rapazana, rapazana, não, eu tava com o uniforme, eu saí do serviço, com aquele uniforme, foi direto, fui direto, fiquei uniformizado lá, peguei com a mulher, ele veio para o hospital, olha lá, você tinha que ter falado com os caras, falei nada, ninguém perguntou, fiquei na minha, eu sou coisa de super rana, cara, então, a gente tem que investir, no nosso conhecimento, nós temos que ser especialistas, naquilo que a gente faz, né, cara, então, quando você, 47 reais, você pode parcelar isso aí ainda, isso aí, vai ajudar demais o seu crescimento, eu tava falando aqui, até hoje eu vou assistir esse treinamento, que eu tô sempre enriquecendo ele, inclusive nesse vídeo aqui, vai pra lá, vou colocar lá também, porque, parece que ele é estudante de casa, estudante de casa, eu sempre falo, cara, a gente tem que pegar esses casos, fazer ciência dele, estudar, é melhor, tem uma frase, talvez não vou lembrar, a colocação exata, o cara fala, que o inteligente, ele aprende com o erro dos outros, o mediano, aprende com o próprio erro, e o ignorante, não aprende com nada, então, cara, a gente tem que aprender com o erro dos outros, pra quando chegar a nossa vez, a gente tá mais se preparado, a gente tá falando da nossa vida, né, ali, ali eu passo várias ocasiões, que teve a salta, a salta do rabanço, onde colocou vigilante em cima do, do capu do carro, no interior, cara, tem muita, tem a parte totalmente técnica, né, que eu falo dos procedimentos, tudo mais, inclusive, eu falo do bastão, que quando você vai passar um ar no cadeirante, por exemplo, você tem que passar o bastão no cara, velho, se na agência que você não trabalha, não tem, sugira, sugira o seu supervisor, nessa aula que eu falo do bastão, teria só a situação aqui, graças a Deus o cara tá vivo, mas, se ele tivesse passado o bastão, tinha descoberto a arma ali na hora, não teria chegado a tanto, né, verdade, dentro do curso, eu mostro um vídeo, eu falo sobre isso, e prova, eu mostro um vídeo de um cadeirante, que ele levanta e atira um vigilante, faz o assalto ali, então, treinamento, nunca é demais, 47 reais, se você quiser também, ficou interessado no curso Empreendedor Digital Pro, quer saber mais sobre isso, eu tenho um treinamento gratuito, que eu tô deixando aqui pra você, pra você aprender mais, sobre o curso Empreendedor Digital Pro, o link também tá na descrição, beleza? E aí, Guilherme, e essa ação do dia de um vigilante? Cara, eu agradeço a Deus pela vida desse guerreiro aí, agradeço que tudo corroborou, pra que desse certo pra ele, com certeza, 50% ali, foi mérito só dele, só dele, e o restante foi Deus, e a preparação, a técnica, e o vagabundo também, não tem muita técnica, a gente tem que estar buscando, estar à frente dele, então, é isso, cara, eu acho que, o vigilante, ele tem que prestar atenção, no que ele tá fazendo, porque é muito sério, ser vigilante, tem vigilante, que não leva muita seda não, eu vejo, diariamente, vigilantes, desficientes, no whatsapp, pegando o telefone da garotinha, ou atender o telefone, pô, alô, não sei o que, não, é, uma fração de segundos, a gente, a gente não teve curiosidade de contar, mas acho que deu dois segundos, até o cara chegar até ele, foi muito rápido, um bote, rápido demais, entendeu, então, um, dois, aconteceu, já aconteceu, um, dois, já deu um tiro a um cara, o cara tá sangrando, já reagiu, já corri, acho que foi o que, uns 10, 15 segundos de ação, se deu isso tudo, então o cara caiu, graças a Deus, deu tudo certo, né, Deus faz a parte dele, a gente tem que fazer a nossa, tem que se preparar, isso aí tá, né, é, porque, a gente tem que se preparar, pro, pro dia ruim, né, eu sempre falo, cara, vai preparar, vai esperando, o pior, porque se o melhor vier, você tá no lucro, né, cara, você tá no lucro, porque, a gente sai, a gente não sabe que a gente vai voltar, né, cara, e quem trabalha armado, principalmente em banco, cara, é risco iminente, cara, talvez aquele pedido, só queria arma do vigilante, exatamente, tava levendo, talvez ele só queria arma do vigilante, e, baixar, um pouco antes de eu ver esse vídeo, nesse dia, a forma que ele chegou, faz de todo sentido, é, talvez ele só queria arma, nesse dia, um pouco antes de eu ver esse vídeo, desse vigilante, eu vi o vídeo, os caras soltando o vigilante, e o vigilante tava aqui, no zap zap, quase que tiraram o equipamento dele, e ele não viu, levaram, levaram, renderam ele, quase que foram tirando, e ele falou, aí, cadê meu colete? Exatamente, renderam ele, levaram, acharia, levaram o, o dinheiro, o armamento, o colete, tudo, e depois, na internet, você passa vergonha, cara, como que você vai explicar? O que que eu vou falar, cara? O que que eu vou falar, então, a dica é essa, né, cara, fica atento, estude, outro dia, eu tava conversando com o lixo, treinos, qualifique, o lixo, conheço, conheço, o lixo, conheço, o lixo, a gente tá falando, cara, infelizmente, infelizmente, se você, achar que você, não se enquadra, nisso que eu vou falar agora, dê graças a Deus por isso, mas infelizmente, nessa área, tem muito cara, que não gosta de estudar, tem muito cara, que não sabe nem qual é a lei, que rege a segurança, tem um cara que, desculpa eu, se o cara acha que, que não se enquadra, ele tem que sair da área, sabe por quê? Porque é o medo que, não mantém vivo, tem medo é bom, né, tem um capitão do golpe aí, que é o Kadar, é, 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 um cara fantástico, tem um projeto aí, que, que, junto com outros policiais, outros oficiais, ele é o oficial do golpe, ele, ele falou isso, às vezes acha que o cara do golpe é indestrutível, não, a gente tem medo, pelo fato, pelo fato de termos medo, que ele entrena tanto, exatamente, entendeu, então aí, tá aí, mas a importância, o vigilante está de tiro, para a sua arma, treinar em casa, ele falou comigo, cara, às vezes a gente chega para dar aula, e pergunta, pessoal, qual é a lei do vigilante? Ninguém sabe, a lei, cara, a lei, se a gente não se compõe, lei, lei, então sim, cara, lógico, que, sempre tem aqueles que sabem, tudo mais, mas, a gente não pode deixar a maioria ganhar, cara, a gente tem que fazer, e aí, nesse mesmo bate-papo, que eu estava falando com ele, eu falei, por esses, nessa área, é muito fácil se destacar, cara, porque poucos querem estudar, e o cara que estuda, ele cresce nessa área, ele passa, ele é promovido, ele vai para outros setores, dentro da empresa, ele monta seu próprio negócio, depois ele cresce, ele vai dar aula, ele não para. Dilan, hoje, eu faço a participação, no seu podcast, só que você sabe, que o seu gesto é de segurança, muita alegria, e, eu tenho consciência, e convicção, que eu não sou o melhor profissional, que eu tenho na área de segurança, para estar onde eu estou, eu tenho convicção plena, mas, por que eu estou lá? Porque eu me propus, a pagar o preço, que eu pago, para fazer o que eu faço, não é só pelo salário, é, 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 dedicação, é gosto, eu sou apaixonado, segurança para mim, é uma cachaça, entendeu? Então, às vezes, a pessoa que não tem a gana, que, que a gente tem, para fazer as coisas, pode ser muito melhor do que a gente, né? E, cara, é isso, se proponha, é isso que eu estou querendo dizer, se proponha. Você sabe qual é o grande segredo, da vida profissional? É fazer, fazer o que tem que ser feito. Isso aí. Você sabe por que, goxar? Muitas vezes, o cara olha, ele sabe, na posição que você estiver, sempre vai ter alguém melhor que você? Sempre. Vai ter pessoas que vão olhar para você e falar assim, caraca, bicho, eu sou mais inteligente que ele, eu merecia estar ali, mas ele não está, sabe por quê? Simplesmente porque ele não fez. Porque, cara, o que faz a diferença, de você, e para o cara, que olha para você, com esse pensamento, é que você foi lá e fez. Eu passo do inferno. Você faz, você tem que fazer. Se eu sei, que o que eu tenho que fazer é estudar, eu vou estudar. Eu determinei, quando eu falei assim, cara, eu quero crescer nessa área de segurança privada, eu vou estudar, você lembra? Nós todos fomos fazer, faculdade de gestão de segurança privada. A gente sabia os caminhos que tinham que seguir, a gente foi lá e fez. Então, você tem que fazer. O grande segredo é fazer. Então, às vezes o cara sabe, que ele precisa melhorar, que ele precisa estudar mais. Porque o curso básico, ele é muito básico, cara. Se ele fosse dar um curso, mesmo legal de segurança, você ia fazer igual uma formação de um policial militar. Você ia ficar vários meses estudando para depois você ir trabalhar armado. Porque eu acho que, cara, se fosse ter uma lógica, o cara deveria fazer igual os de vigilantes, mas não o de gestão junto. Tanto que agora o policial, pelo menos aqui, quando ele se forma, ele já forma tecnólogo de segurança. Já tudo é setado. Exatamente. Então, ele estuda bastante antes dele ir para lá. Então, a gente sabe o que tem que fazer. Mas muitas vezes a gente não faz. E quando o cara faz, ele se destaca. Agora, eu e o Luiz estamos pensando. O cara tem a oportunidade de fazer um curso de... E não é por quanto preço não, tá? Porque às vezes você coloca 47 reais, o cara... Você bota o preço normal, né? 247, o cara está caro. Aí você vai colocar 47. É uma promoção relâmpago, tá? é só poucos dias. Aí o cara vai, passou ele. E aí o cara passou, o cara fez. Então, o cara sabe o que tem que fazer. Não é falta de oportunidade. Por quê? Tem a oportunidade de fazer, porque existe. Na minha época, na sua época, a gente começou, não tinha curso para você poder fazer. Por fora, né? O único curso que a gente tinha é a reciclagem. Depois das extensões, eu nem ciclagem. E o Swast? Pô, a gente já supervisou, não tinha um curso de supervisor para enriquecer. A empresa colocava a gente para fazer curso de liderança no Senac, né? Para enriquecer mais o nosso conhecimento. O cara ajuda pra caramba lá na ponta da lança, velho. Faz total diferença você fazer um curso de especialização na sua área. Exatamente. Você escutar outras pessoas que passaram por aquilo que você passa todos os dias. Faz o seu recreativo, você aprende, aí você aprende, você grava, você aplica, você aprende aplicando, você adequa, desconstrói o que você aprendeu errado, constrói novamente. E os depoimentos dos alunos são muito parecidos. Esses dias, eu recebi o depoimento do aluno chorando, ele me agradecendo porque ele fez o meu curso e, primeiro, ele conseguiu dois empregos no meu curso. Na verdade, ele conseguiu três, um ele rejeitou. como é que foi a história dele? Ele trabalhava numa loja normal, de conveniência, eu não lembro se era de esporte, fit, alguma coisa assim. E ele começou a ver meus vídeos no YouTube e começou a gostar da área de cilindros privados. Aí ele pegou, se inscreveu no curso de vigilante. nisso que ele escreveu no curso de vigilante, fecharam a escola por causa desse momento que a gente estava vivendo. Aí ele pegou e falou, cara, o que eu vou fazer? Vou fazer os cursos de vigilante. Fez todos os meus cursos. E aí voltou. Ele voltou. Nisso que ele voltou, vou te falar o primeiro curso que ele rejeitou. Ele fez o curso de plantonista. E nisso que ele fez o curso de plantonista, na escola de formação, ele tirou, ele fez o curso de escolta, a extensão, tirando as melhores notas. Por quê? Porque o que eu ensinei lá no curso de plantonista trouxe uma bagagem gigante para ele. Pô, você era o plantonista mais chato. Eu era o plantonista mais chato. No Brasil. Aí ele pegou, foi chamado para uma empresa de escolta amada. Assim que ele se formou por causa do curso de plantonista. O cara ficou interessado. Aí ele estava recebendo outras propostas para entrevista, ele rejeitou. E aí foi para a primeira entrevista de emprego, CCS de escola, ele rejeitou para a família, ele disse, ah, os cox você não tem rotina, não é, cara? Um dia você está aqui, eu não sei lá. Aí ele pegou, foi chamado, já de cara, colocaram ele como vigilante líder. Vigilante líder. Aí ele já mandou um vídeo para mim, feliz da vida, que ele conseguiu emprego, vigilante líder, ganhando mais que vigilante, né? Aí o supervisor dele saiu de férias. Passava o tempo, tinha que ter que falar com ele. O supervisor dele foi saiu de férias. quando ele saiu de férias, o supervisor dele saiu, ele voltou de férias. Aí tinha outro supervisor no lugar do supervisor dele. Aí o cara falou assim, você é fulano, né? Que era vigilante líder, né? Ele, não, eu sou vigilante líder. Não, você era. Agora eu tenho minha equipe, você está fora. Tirou ele. E começou a tratar ele mal, cara. Pois é. começou a humilhar ele e tal. E ele pegou, ele lembrou de algo que eu falei. Eu falo sempre para os meus alunos, você que se prepara, você pode escolher. Se está ruim aqui, você tem um currículo, cara, não fica sofrendo, não. É o melhor momento de procurar emprego e entregar. É, procura outro. Ele pegou e foi, procura outro. Nisso que ele foi procurar outro, a empresa chamou ele, viu aquele muito certificado que ele tinha do IESH. E, cara, aquele curso supervisor começou a fazer pergunta com ele. ele perguntava e ele rebatia. Porque, cara, outro dia a gente estava vendo um cara vendendo um certificado nos meus cursos falsificados. Que bicho pilantra. Não adianta nada. Sabe por quê? Você pega como um certificado falsificado, é o conteúdo. Porque você pega um certificado, chega lá na entrevista e faz com a primeira vergonha. Rapaz, como é que é isso aqui? É você... Vamos conversar sobre isso. O meu aluno não, cara. O meu aluno fala sobre vários procedimentos, fala sobre escala, fala sobre toda a rotina de um supervisor. Por quê? Ele está com aquele conteúdo na mente. E aí ele vai conversar com quem? Geralmente é com o supervisor, não é? Aí os dois têm muito assunto em comum. Geralmente na empresa, de segurança, quem contrata é o supervisor para a entrevista. Aí o supervisor perguntou, você aprendeu isso? Aí o supervisor ficou doido. Você aprendeu isso, isso e aquilo? Aí ele mostrou depois o curso de liderança. Ele falou, de lá em Vivo que Pareça, o curso de liderança foi o que baixa a potencial dele. E agora eu fui contratado por essa empresa e ganhou mais de três mil e quinhentos reais. E aí ele ficou chorando, mandou o áudio chorando por quê? Ele lembrou que ele trabalhava numa loja, era humilhado lá, tinha desconhecido, passou para a segurança pensando que estava tudo bem, de repente o negócio deu mal, ele foi, procurou outro, foi contratado diretamente como supervisor, ganhando mais de três mil e quinhentos reais. Parabéns aí, o nome dele é Matheus, um abraço Matheus. Tudo isso porque ele decidiu estudar. Então assim, tem cara que fica sofrendo, reclamando que não está conseguindo emprego, tem cara que fica reclamando que para entrar na sala eu só preciso de indicação, aí você pergunta, você fez algum curso de especialização? Ah, mas eu já tenho um curso de vigilante. Mano, não é que a audiência está grande cara, os seus concorrentes estão fazendo. Então, a gente sabe o que tem que fazer e o que a gente não faz. Por isso, o que eu falo, nessa área é muito fácil você se destacar. Não é porque eu me destaquei e você se destacou não, é porque a gente fazia algo que outros não queriam fazer. Exatamente. E essa é a grande diferença. Vamos lá em frente, estudando, se qualificando, se preparando, sem titubear. cara, essa semana foi forte o dia do vigilante com esse tirapaça ali. Não dá nem para comemorar, não dá sim. Estou comemorando a vida do vigilante que foi poupado. Isso sim, a gente pode comemorar. Isso a gente comemora, porque uma vida, cara, Deus que deu, Deus que tira, né? Eu não posso comemorar a vida que se foi. Infelizmente, o caminho que ele escolheu foi esse. Mas eu comemoro a vida do vigilante que foi poupado. Fiquei preocupado com ele, que ele estava sangrando muito, né? Mas graças a Deus chegou a informação que está tudo bem com ele e ele não corre isso com ninguém. Bochar, considerações finais sobre o caso. Cara, fica atento aí. As coisas podem acontecer quando você menos espera. Exatamente. Fique atento no seu posto. Vamos usar esses casos que acontecem como silêncio para que não aconteça com a gente, de poder ficar ligado. Não caia na rotina. Fique ligado na mudança de rotina, principalmente, né? Chegou um cara diferente. Fique esperto. Se prepare mais, estude. A oportunidade está aí. Os links de tudo que eu te falei estão na descrição, inclusive, do nosso canal do Telegram. Pessoal, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal para você ser notificado toda vez que tiver vídeo aqui. Nós vamos ficando por aqui. A você deixamos um forte abraço. Fui! Até a próxima! Tchau!